A nossa culinária de hoje é vaca tolada ao vinho tinto seco. Você já comeu? Não percam, porque agora nós vamos começar a nossa receita. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar fritando a costela. Aqui eu tenho um quilo de costela bovina. Então quando for comprar, procure comprar a mais novinha possível. Vou pegar então. Eu estou de luva. E nós vamos fritar essa costela bem fritinha. Porque nós vamos depois colocar os temperos. Aqui agora é você fritar bem. Bem fritinha. E para você fritar bem ela, então você vai fritar em duas etapas. Fritou aqui, separa. Daí coloca essa aqui, depois você junta tudo. E nós vamos continuar o nosso processo, ok? Bem douradinha essa costela. Eu vou colocar aquele tempero que demora um pouquinho mais para fritar. Não precisa deixar também assim ficar bem douradinha, aquela coisarada toda, ok? Então eu vou colocar aqui. A costela eu deixei ela bem douradinha, tá? Bem marronzinha. E é legal quando você faz a costela, porque fica aquela crosta já no fundo da panela. A hora que você colocar a água, o que vai acontecer? Ela vai soltar na carne e vai dar um sabor bem gostoso mesmo. Eu só vou aproveitar e vou colocar tomates. Você pode colocar dois, três tomates. Eu, no caso, vou colocar um só. Porque a nossa receita aqui não é muito grande também. Vou colocar o alho. E vou colocar um pouquinho de sal. Cuide sempre com o sal, viu, gente? Agora eu vou deixar ela fritar bem, para que os ingredientes, eles se integrem bem com a carne. Agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de pimenta calabresa. Não vou colocar tanto, não. Eu gosto, mas não vai ser só para mim. Aqui eu vou colocar vinho tinto, seco. E vou deixar cozinhar mais um pouquinho. Nossos ingredientes aqui já desmancharam tudo, tanto tomate quanto cebola de cabeça, né? Agora eu vou deixar ferver um pouquinho. Vou pôr a água. E vou, claro, pôr a nossa mandioca. Então, muitas pessoas falam assim, ah, tem época que a mandioca não cozinha muito bem, né? Mas vamos torcer que essa aqui cozinhe bem. E agora, água. E vamos fechar a panela. Você pode cobrir. Eu estou colocando em torno de um litro, um litro e pouquinho de água. Tá? Então, aqui agora você vai fechar a panela. E marca 20 a 25 minutinhos e tá tudo certo. Daí a gente abre para conferir a carne, tá bom? Agora nós vamos dar uma olhadinha como é que está a costela. Bom, já está. É molinha. Mas nós vamos colocar a mandioca agora. Eu coloquei essa mandioca e vou colocar um pouquinho de água. Vamos fazer com que a mandioca fique bem no meio da carne. Assim. E vou colocar um pouquinho de molho de tomate. E vamos fechar a panela novamente. O vinho deixa a receita bem perfumadinha mesmo, bem gostoso. Agora vamos fechar a panela mais ou menos, mais uns 20 minutos. É o tempo da mandioca cozinhar. A carne nós deixamos 40 minutos, tá bom? Então, é isso. Daqui a pouquinho eu vejo como está. A nossa receitinha quase concluída. Gente, olha só que maravilha. O caldo bem grossinho. Por quê? Por motivo da mandioca, né? Então, agora nós vamos desligar. E eu vou colocar no refratário e apresentar para vocês bonito. Agora eu vou experimentar. Meu prato já está bem bagunçado. Mas eu quero mostrar para vocês. O ossinho da costela está saindo, gente. Olha só. A delícia isso aqui. Eu sempre gostei da mandioca. Mandioca com carne. É uma delícia. E nós já comemos aqui. Tá? Bom demais. Deixa eu tirar o ossinho da costela. Nós deixamos 40 minutinhos, tá? Olha o ossinho da costela saindo. Olha aqui, ó. Estou soltando, saindo. Pode fazer em casa. Porque eu tenho certeza que você vai agradar a sua família com a nossa culinária no dia de hoje. Eu tenho certeza que você vai agradar a sua família com 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 a